Música Olha, foi apresentado aqui no plantão policial pela guarnição comandada pelo Sargento Cleito, esse indivíduo que você vê nas imagens de André Luiz. Vamos conversar aqui agora com o Sargento Cleito. Sargento Cleito, qual a informação que a sua guarnição recebeu em relação desse indivíduo que é suspeito de ter praticado um furto de uma motocicleta? Positivo. Ontem, por volta das quatro da tarde, esse elemento conhecido por Luiz Carlos, ele foi fragado pelas câmaras externas de uma loja ali na rua 28 de Júlios e o mesmo efetou um furto de uma motocicleta XTZ com laranja. A notícia ocorreu nos grupos sociais, nas redes sociais, e nós, quando foi hoje, populares reconheceram e agarraram o mesmo. Nós íamos passando no local e fizemos a condução para a delegacia. O motocicleta foi recuperado, né Sargento? A motocicleta foi abandonada ontem no bairro 13 dela, por volta de umas nove ou oito horas da noite, e foi entregue já para a vítima. Chegou a falar que ele mora onde? Ele disse que é de Fortaleza, mas está com três meses aqui em Bacabal, reside ali na rua Padre Carvalho. Obrigado aqui ao Sargento Cleito. A nossa equipe de reportagem vai conversar com a vítima, para ver o que ele tem a falar a respeito desse furto que ocorreu na tarde de ontem, aqui no centro da cidade de Bacabal. O que foi que aconteceu? Cara, na verdade, eu estava ali no meu local de trabalho, ontem eu estava viajando, e ontem por volta das 5 horas da tarde fui pegar minha moto e me ir para casa, né? Quando eu fui pegar essa moto e me ir para casa, eu vi que a moto não se encontrava lá no local. De imediato a gente pegou e foi puxar gravações nas câmeras de segurança, e a gente constatou que esse indivíduo tinha levado ela mesmo. Aí a gente tem contato com a polícia lá, né? A gente entrou em contato com a polícia, e urgentemente a polícia deu uma resposta imediata. Só tenho muito a agradecer à polícia militar, né? Pelo seu brilhante trabalho. Ou seja, esse furto foi ontem, foi isso? Foi ontem, por volta das 4h47 da tarde. Conseguiu recuperar já a moto? É, a gente conseguiu recuperar a moto já. Você conseguiu reconhecer? Foi, agora pela manhã a gente conseguiu reconhecer ele, estava na mesma camisa, mesma roupa, não estava a fim de levar a outra moto. Ele estava passando lá na sua motocicleta, né? Exatamente.